Oi, amiguinhos! Hoje eu estou muito feliz! Já está quase chegando as aulas e a mamãe comprou o meu material escolar! Como eu sei que vocês adoram ver vídeo de material escolar, eu pedi a mamãe pra vir aqui mostrar pra você, né mamãe? É sim, meu amor! Filipinho vai pra escola esse ano porque ele vai treinar a coordenação motora, então ele vai pintar muito, vai brincar com massinha, pra depois ser alfabetizado, né meu amor? Ai mamãe, eu não vejo a hora de ir pra escola, eu quero logo levar principalmente a minha lancheira! Ah, mas você é um gulosso que é, não podia querer outra coisa, né Filipinho? Ah mamãe, mas é a melhor parte, é a hora do recreio! Ah, você não tem jeito, né Filipinho? Então vamos mostrar lá pros amiguinhos o que que eu comprei pra você? Ai, vamos sim mamãe, só também tô curiosa pra ver o que que você comprou! Então vamos lá, deixa eu colocar você aqui atrás! Fica aí, tá meu amor? Tá bom mamãe! Bom amiguinhos, então vamos ver o que que eu comprei pro Filipinho, o material dele já está todo aqui na frente, então vou começar mostrando essa borracha aqui, que ela é um ursinho muito fofo, olha que lindo! Aí aqui é a roupinha, o corpinho do ursinho, e aqui é a cabeça, muito fofa! Tem também uma borracha do Capitão América, o Filipinho adora super heróis, então eu comprei essa borracha do Capitão América pra ele! Tem também este apontador aqui, olha que apontador legal! Ele é em formato de peça de Lego, se ele tiver mais de um ele pode começar a juntar as peças! Muito legal, né? Ai mamãe, eu acho que eu vou querer outro apontador, só pra eu ficar brincando de montar na escola! Ah Filipinho, na escola não é lugar de brincar não, na hora da aula eu tenho que estudar! Haha, eu sou brincando mamãe, eu sabia que você ia falar isso! Ah menino, toma jeito hein! Então vamos continuar, comprei este lápis aqui pro Filipinho, é um lápis dos Minions, olha que lindo! Cheio de Minions desenhado em todo lápis, e ainda vem com uma borrachinha aqui na ponta, uma borrachinha amarelinha! Muito fofo esse lápis! Comprei também uma cola do Homem-Aranha, é uma cola em bastão, que é mais fácil pra ele, que é pequenininho né, trabalhar com essa cola, porque não faz sujeira, não derrama, então é só ele aplicar onde ele quiser e não faz muita sujeira! Então achei bem legal, comprei uma grande pra poder durar bastante! Tem também o caderninho dele, o caderninho não tem linhas porque ele não vai escrever! Como eu falei, ele só vai desenhar, então por isso que o caderno é todo assim sem falta, sem aquelas linhas né, pra ele só desenhar! Tem também folhas coloridas, que a professora pediu, porque como eu falei, ele vai só desenhar, então vai gastar muito papel, aí que nessas folhas de várias cores eles vão desenhar, recortar e fazer brincadeiras, atividades com esse tipo de material! Tem também uma caixa de lápis de cera, que lápis de cera é legal pra eles, que eles podem pintar com qualquer pedaço, porque lápis de cor quebra muita ponta, então lápis de cera não! Mesmo que quebre, eles podem continuar usando! Aí eu achei bem legal, comprei essa caixinha aqui que vem com 12 cores, mais 3, então vem 15, achei bem legal, bem grande né, pra ele usar! Ainda bem é 3 cores neon, tá dizendo aqui ó! Tem 12 lápis, mais 3 giz de cera é cores neon, que é um laranja, um verde ou amarelo, não sei, e um rosa! Bem legal! Tem também a massinha de modelar, essa daqui vem com 6 cores, não é tóxico, então é a base de amido, então é bem legal pra criança! E ele vai treinar a coordenação motora aqui com essa massinha, brincando né, modelando as coisas, achei bem legal! E o legal é que as cores aqui, conforme a gente mistura, pode formar outras cores! Vem aqui ó, o azul com o amarelo vai dar verde, o azul com o vermelho dá roxo, o amarelo com o vermelho dá laranja e o preto com o branco vai formar a cor cinza! Então além de brincar, ele vai aprender também misturando as cores das massinhas! Comprei também um kit geométrico, como ele vai desenhar muito, eu achei legal, esse aqui é bem legal pro tamanho dele, porque é um tamanho menor! Então tem transferidor, tem régua, tem esquadro, pra ele aprender a fazer as linhas né, fazer círculos, então eu achei um kit bem legal pra ele que tá começando agora! E ele gosta muito de desenhar! E por último, o que o Felipinho mais gostou, foi a lancheira dele em formato de bola de futebol! Sem contar que ela é bem grandona, vai caber muito lanche, porque o Felipinho é muito guloso! Então ele tá apaixonado pela lancheira, por isso que ele tá mais empolgado pra ir pra escola, acho que é mais pela lancheira do que pela escola em si, né Felipinho? Ai mamãe, eu adoro futebol! E ainda juntou futebol com a minha lancheira da escola? Aí que eu gosto mais ainda! Ah menina, você é danadinho né? Então deixa eu colocar as coisas do Felipinho aqui de volta, pra arrumar tudo! E aí Felipinho, o que você achou do seu material escolar? Ai mamãe, eu adorei tudo! Não vejo a hora de começar lá com as aulas pra eu poder estrear tudo isso! Oi amiguinhos, adivinha o que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim mostrar pra vocês o meu material escolar! Até que enfim as aulas vão começar! Amiguinhos, a mamãe acabou de chegar da rua e trouxe meu material escolar! Eu tô tão feliz que eu vou pra escola, que eu vou conhecer novos amiguinhos, que eu vou conhecer minha professora, que eu vou aprender um monte de coisa legal! Então eu aproveitei que a mamãe chegou da rua com o meu material e pedi pra ela pra mostrar tudinho pra vocês! Vocês querem ver? Quem aí quer ver? Você quer ver? E você? Querem ver? Então eu vou pedir a mamãe pra mostrar! Você vai mostrar, não vai mamãe? Claro que eu vou Carol! Você é uma menina muito estudiosa, tá toda feliz que vai pra escola! Eu vou mostrar assim o seu material porque só tem coisa linda pra você meu amor! Ai mamãe, eu já vi algumas coisinhas e realmente tem muita coisa linda! Ai vocês vão adorar meu material escolar pessoal! Então deixa eu sentar lá perto do sofá, que a mamãe vai mostrar tudinho pra vocês! Enquanto isso pessoal, já clica no gostei e se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Deixa eu sentar lá pra mamãe mostrar logo pra vocês! Bom amiguinhos, então quem aí quer ver o material de cola da Carol? Então eu vou começar mostrando esta cola da Barbie que é linda! Olha só que embalagem mais fofa! Toda rosinha com desenho da Barbie de óculos escuros! É uma cola bastão que pra criança é bem legal porque não faz sujeira, não tem problema de derramar, desperdiçar! Então é só eles aplicarem a cola onde eles quiserem e não faz sujeira nenhuma! Então é bem legal por isso! Tem também este lápis da Minnie! Olha que linda a Minnie, né o lápis? Muito fofa! Tem uma borracha aqui também na ponta, uma borracha cor de rosa Então o lápis é bem grandão, dá pra ela usar bastante Tem este apontador que é muito fofo, olha isso! É uma careta como se fosse um emoji Mas na verdade é um apontador gente, muito legal! Achei muito fofo e a rosinha Tem este outro apontador, olha este apontador que lindo! É um espelhinho muito fofo, toda rosinha de bolinha com um lacinho azul aqui E atrás, olha, dá pra ver que é um apontador! Muito legal, a Carol adorou este apontador, ela vai ficar se olhando o tempo todo nesse espelho, né? Tem também esta borracha que tem a Ana do Frozen Eu adoro essas borrachas branquinhas porque elas não sujam o caderno, elas não mancham, não borram Então elas são bem legais, dá pra lavar e ela fica novinha quando lava Tem também esta outra borracha aqui que é um porquinho Olha que lindo! Aqui é o corpinho do porquinho, aqui a cabeça, olha o narizinho de tomada Muito fofo essa borracha Tem aqui uma cartela de adesivos pra Carol colar nos cadernos dela Achei bem lindinho, cheio de passarinhos, coraçõezinhos Pra deixar o caderno todo decorado Tem este caderninho aqui, cheio de flores na frente Ele não tem linhas, mas é folhas em branco pra ela poder desenhar e pintar bastante Tem este outro caderninho aqui também, com essa estampa aqui na capa toda verdinha de folhas Também não tem linhas, todo branquinho Então como ela está começando agora, ela vai treinar bastante a coordenação motora Então por isso que eles usam muito lápis de cor, massinha e coisas pra desenhar Aqui tem uma caixa de massinha, vem seis massinhas de modelar Tem várias cores, preto, vermelho, amarelo, azul, verde e branco Tem aqui três cores que são primárias, que dá pra misturar e formar outras cores Então fica bem legal Além dessas cenas, eles podem aumentar a quantidade de cores que vem aqui Só misturando as cores das massinhas Aqui vem seis cores, muito legal Aqui tem uma caixinha de lápis de cera É giz de cera, né? Vem doze cores Mais três giz de cera neon Que vem um laranja, um amarelo e um cor de rosa Então um total de quinze lápis de cera É bem legal o lápis de cera porque aí não precisa fazer ponta E mesmo que ele quebre, você pode continuar usando porque não precisa de fazer ponta E tem também aqui uma cartela de adesivos da Jolie Olha que adesivos lindos, são adesivos metálicos Muito fofos da Jolie pra Carol decorar o caderno dela Muito fofo mesmo Ih, vai ficar todo enfeitado esse caderno, já tô até vendo E por último temos aqui a mochilinha da Carol Olha que mochila mais linda do Sinho Poo Deixa eu mostrar aqui pra vocês É uma mochilinha vermelha e amarela, tem as orelhinhas do Sinho Poo Muito fofa, tem uma abelhinha bordada aqui É escrito Winnie the Poo Aí atrás as alcinhas são rosas Tem aqui o zíper Dá pra colocar bastante coisa aqui dentro dessa mochila Ela vai levar essa mochila recheada de coisas pra escola Muito fofinha mesmo Vou colocar aqui perto da Carol E aí Carol, o que você achou do seu material escolar, meu amor? Você gostou? Ah, mas mamãe eu adorei tudo Mas o que eu mais gostei foi os meus adesivos da Jolie Eles são muito lindos, são metálicos Ai, meus cadernos vão ficar muito enfeitados Ai, eu sabia que você ia gostar Quando eu vi na loja esses adesivos eu pensei logo em você Porque você adora esse tipo de adesivo brilhoso Ai mamãe, eu gostei sim Meu caderno vai ficar muito lindo Muito obrigada De nada, meu amor Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou tão feliz que as aulas já vão começar E a mamãe já comprou o material de todo mundo aqui em casa A Carol e o Felipe já mostraram o deles Então hoje eu vim mostrar o meu material pra vocês Vocês querem ver meu material escolar? E as aulas de vocês vão começar quando? Vocês gostam de ir pra escola? Ai, quanta pergunta, né? Mas é que eu tô muito empolgada com a volta das aulas A mamãe comprou cada coisa linda pra mim E ela vai mostrar tudinho pra vocês Não é, mamãe? É sim, meu amor Eu comprei muita coisa legal pra você e pros seus irmãozinhos Ai mamãe, eu já vi ali atrás Eu tô amando tudo Agora eu quero que você mostre pros meus amiguinhos Que eles também já estão curiosos pra ver o que que é Não é, amiguinhos? Ai, eu vou mostrar sim, Sofia Então você vai ficar sentadinha ali no cantinho Enquanto a mamãe vai mostrar tudinho pros amiguinhos, tá bom? Tá bom, mamãe Eu vou ficar quietinha ali só olhando Bom, amiguinhos Eu vou começar mostrando os caderninhos da Sofia Começar com esse pequenininho aqui Que tem esse gatinho na frente Olha que lindo Vou tirar da embalagem pra vocês verem Olha que coisa mais fofa É um gatinho E ele é todo branquinho pra poder a Sofia desenhar Fazer anotações O que ela quiser Tem esse outro aqui também de gatinho Que é como o outro, todo branquinho Muito fofo A Sofia adora caderno que não tem a linha pra ela poder desenhar Tem também uma cola A da Sofia, como ela já é maior um pouquinho Ela pode usar essa cola líquida Não precisa ser aquela em bastão Então eu comprei essa daqui pra ela Ela que é um pouco maior e vai durar mais Tem essa caixinha de giz de cera Com seis unidades A Sofia não usa muito giz de cera Por isso eu comprei esse de pouquinho pra ela Que vem só com seis unidades Comprei também essa caixa de lápis de cor Porque como a Sofia é maior Ela não quebra tanto os lápis Então não tem problema de quebrar a ponta Por ela já ser maiorzinha Então por isso que ela não usa tanto lápis de cera E usa mais lápis de cor Comprei também essa caixa de massinha de modelar Porque ela é grandinha Mas ela gosta de brincar de massinha também É legal pra poder ela se distrair um pouquinho nas aulas E eu comprei essa daqui Que vem com seis cores Tem também esse caderno que é das princesas Eu achei muito fofinho Esse aqui sim Tem linhas pra poder escrever Aí tem essa página aqui pra anotar os horários das aulas Tudo bonitinho Um caderno normal pra ela poder usar na escola E anotar toda a matéria Comprei também essa caixa com seis tintas gouache Que é pra ela poder fazer os trabalhinhos dela de educação artística Então aqui vem seis cores E como vem várias cores primárias Que é o azul, o amarelo e o vermelho Ela pode misturar essas cores e formar outras cores, né? Tem também esse kit aqui com quatro canetas Uma azul, uma verde, uma vermelha e uma preta Que a Sofia vai começar a usar caneta na escola Então por isso que eu comprei essas pequenininhas Pra ela começar a aprender Não vai ser completamente obrigatório Mas ela vai começar a ser introduzida ao uso de caneta na escola Tem também esse estojinho do Paul Patrol Olha que lindo, esse aqui é o da Sky Ele é vermelhinho todo de florzinha Ele é todo decoradinho na parte de trás A Sofia adora a Patrulha Canina Então eu comprei esse estojinho aqui Dá pra colocar todas as coisinhas dela Comprei também essa cartelinha de adesivos Que são várias letras e números e símbolos Então tem 150 etiquetinhas aqui dentro Que a Sofia vai poder colar muito Ela vai se divertir Ela vai chegar em casa toda colada de etiqueta Já tô até vendo, né? Porque ela adora adesivos E por último tem esse kitzinho aqui da Hello Kitty Que eu vou tirar da embalagem pra mostrar melhor pra vocês Prontinho, no kit vem este apontador da Hello Kitty Olha que fofo Ele é vermelhinho E ele é com depósito Que aí ela faz a ponta E aquela casquinha do lápis fica aqui dentro Então ela não precisa ficar levantando toda hora do lugar Pra ir fazer a ponta Tem também esses dois lápis com borracha Um azul e um vermelho São lápis de escrever Então vem essas borrachinhas na ponta E ela vai durar o ano inteiro Porque eles são bem grandões Veio também essa borracha da Hello Kitty Olha que borracha fofa a Hello Kitty de óculos Muito linda A Sofia adora borrachas coloridas assim Borrachas fofinhas E tem também essa outra caneta da Hello Kitty Que eu achei muito linda E como a Sofia vai começar agora a usar a caneta Então eu achei que ia ficar muito legal Essa caneta da Hello Kitty pra ela Muito fofinha também E aí Sofia, o que você achou do seu material escolar? Ai mamãe, eu adorei Tanta coisa linda que eu já tô querendo ir pra escola agora Não, agora ainda não pode As aulas ainda não começaram Ai mamãe, mas eu tô doida pra ir Você comprou tanta coisa legal pra mim Que eu não quero nem esperar mais nenhum minuto Não, mas tem que esperar sim Falta comprar de outras irmãs suas Eu não comprei de todo mundo ainda não Ai poxa vida mamãe Vai comprar um ano então esse material Porque eu não vejo a hora de ir pra escola Nossa, tomara que fique assim um ano inteiro hein Porque essa empolgação geralmente é só no início das aulas Depois não quer ir pra escola Ai mamãe, pode deixar Eu tô empolgada e vou estudar um ano inteiro Ah que bom Então vamos despedir dos amiguinhos Pra gente guardar essa bagunça E organizar esse material Oi pessoal Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar o meu material escolar Ai, tô tão feliz que vou começar a estudar Algumas das minhas irmãs já começaram Só que a minha ainda vai ser só depois do carnaval Então por isso que a mamãe demorou um pouquinho mais Pra comprar o meu material Eu falei pra mamãe que eu queria tudo o meu material da gatinha Marie E a mamãe comprou Tudo não né? Quase tudo ela comprou Porque nem tudo ela encontrou Mas ela falou que o que ela achou da gatinha Marie Ela comprou pra mim Ai pessoal Tem tanta coisa linda Que eu já tô torcendo pra chegar lá no dia de começar a estudar E as minhas falas de vocês já começaram? Deixa aqui nos comentários E se você gosta desse tipo de vídeo Já clica aqui no gostei Agora eu vou chamar a mamãe pra mostrar o meu material pra vocês Tá bom? Porque eu sou pequena e já não consigo mostrar tudo Mamãe Oi Belinha, que que foi? Mamãe, mostra meu material escolar pros meus amiguinhos Eles querem ver Eu falei pra eles que é tanto da gatinha Marie E tá todo mundo querendo ver Tudo não né Isabela Eu comprei o que eu encontrei Tá mamãe, eu sei disso Mas tem muita coisa da gatinha Marie E eu já dei uma bisbilhotada ali E tá tudo lindo Então mostra logo mamãe, mostra logo Tá bom, vamos lá Começar mostrando esta caneta aqui Que é em formato de gato A Isabela gosta tanto de gato E eu quando eu vi essa caneta eu lembrei logo dela Olha só, ela é um gatinho Se esticando todinho E a gente puxa aqui ó E aqui está a caneta Muito legal né? A Isabela ainda não usa caneta pra escrever não Mas eu gostei tanto, achei tão bonitinha Que eu comprei pra ela Comprei esse lápis da gatinha Marie Tem cheio de desenho da Marie Em todo ele E ele tem uma borracha cor de rosa Aqui na ponta Muito lindo e bem grandão né? Vai durar bastante Tem também essas duas lapiseiras Olha que linda Uma rosa e uma vermelha Elas vem com borracha aqui na ponta E é de grafite 07 Tem também essa régua que eu achei muito legal Gente, deixa eu mostrar pra vocês Ela é assim ó Como se fosse um quebra-cabeças Duas peças de quebra-cabeças E se você encaixar aqui Ela vai ficar uma régua Com dois lados E você pode encaixar Aqui Pra ficar uma régua bem grandona Você escolhe o lado E encaixa E vai ficar uma régua bem grande Tá vendo que régua é mais divertida? E colocando assim Dá pra levar na mochila Porque fica pequena Comprei também esse caderninho Pra ela fazer anotações Ou desenhar Colorir Alguma coisa Olha, ele é todo em branco Cheio de flores na capa Muito fofo Comprei esse kit com duas borrachas Uma lilás e uma rosa As borrachas são em formato de anel Deixa eu mostrar pra vocês Olha só que legal É formato de anel pra colocar no dedo Muito legal, né? Aí tem a roxinha e a rosa Comprei também uma caixinha de giz de cera Pra ela poder pintar no caderninho dela Que não tem linhas, né? Ou pra ela fazer os trabalhinhos também De educação artística Aqui vem seis cores Comprei também uma caixa de lápis de cor Essa aqui vem com doze cores Não é tóxico, tá? E é bem legal pra ela poder fazer os trabalhinhos dela Até colorir o caderno se ela quiser Comprei também uma caixinha de massinha de modelar Olha que caixinha mais fofa Vem uma vaquinha aqui na frente Ela vem com seis cores E dá pra ela treinar, né? A coordenação motora fazendo várias formas Agora as coisas que ela me pediu Que foi a coleção da Marie Comprei um caderno Olha que caderno mais fofo Tem a Marie na capa Tem essas letras em dourado Ele é muito fofinho Ele vem com noventa e seis folhas É todo decorado Tem a gatinha Marie aqui embaixo Olha, muito fofo Tem também essa cartela de etiquetas Com várias etiquetas da Marie Olha, pra ela colocar no caderno Colocar no material dela Pra poder colocar o nome, né? Tem também a tesoura da Marie Olha que tesoura mais linda Ela forma um coração aqui embaixo Tem um coraçãozinho aqui também E tem a gatinha Marie Aqui deitadinha, olha que linda Muito fofinha Tem uma cola em bastão Eu comprei dois tipos de cola diferentes Comprei essa em bastão E comprei essa outra líquida Que aí ela pode fazer trabalhos variados Os trabalhos que gastam mais cola Que precisam de mais cola Ela pode usar esse E aqueles que ela quer que fique com acabamento melhor Ela pode usar essa cola em bastão Que não suja, não escorre Então também não enruga o papel Então eu comprei essas duas colas da Marie pra ela Tem também essa borracha A borracha é muito linda Deixa eu tirar aqui da embalagem Olha só que linda A Marie brincando com um novelo de linha Muito fofinha né E tem um apontador também Olha que coisa mais linda Tem a gatinha Marie aqui Ele é em formato de coração E ele é de depósito Ela faz a ponta aqui E todo o lixinho fica concentrado aqui dentro Aí assim ela não precisa levantar da cadeira Pra fazer ponta pra ir na lixeira Ela pode fazer Deixar as pontas aqui dentro E depois jogar fora E por último tem a mochila A mochila dela é essa mochila rosinha Muito fofa Tem esse pacotinho de batata frita na frente Que a Isabela é muito gulosa Então ela adora batata frita Vou tirar os papéis aqui de dentro E olha só que linda Tem bastante espaço Dá pra ela colocar todo o material dela aqui dentro Muito fofinha né Ai gente Tô torcendo pra chegar lá no primeiro dia de aula Pra eu estrear todo esse meu material Aposto que meu material vai ser o mais bonito da escola Tudo gabarri Ai que lindo Vou arrasar Tananã 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 Gente O que que é isso? Meu Deus Amiguinhos Vocês estão vendo aquilo ali atrás? O que será que é aquilo ali? Bom O que será eu já sei o que é né? São materiais escolados Mas de quem será aquilo? Ai a mamãe vai ter que me dizer Vou chamar ela agora Mamãe O que que foi Duda? Mamãe De quem são esses materiais aqui atrás? São seus Suas aulas começaram e eu ainda não tinha comprado seu material Mas mamãe Que legal Você vai mostrar pros meus amiguinhos? Eles ficam super curiosos pra ver o que que a gente compra Vou sim Você quer me ajudar a mostrar? Quero sim mamãe Eu vou ficar sentadinha ali pertinho do meu material novo Então tá bom Então vamos lá mostrar pro pessoal Amiguinhos Não saiam daí A mamãe vai mostrar pra vocês todo o meu material escolar E vocês? Já compraram o material escolar de vocês? Quando é que começam suas aulas? Deixa aqui nos comentários E se você tá gostando do vídeo Já deixa um like aqui embaixo Que eu adoro Quando você já deixa um like Agora deixa eu sentar ali Que é o momento eu vou mostrar o material Vamos começar mostrando esse lápis da Marie Olha que lindo Tem o desenho da Marie em todo o lápis E tem uma borrachinha lilás aqui na ponta Ele é bem grandão e vai durar bastante Tem também essas duas lapiseiras aqui Uma roxinha e uma verde Ela é de ponta 07 Aqui ó E ela vem também com uma borrachinha aqui na ponta Muito legal né gente? Olha que linda que é Tem também uma caixinha de giz de cera com 6 cores Olha que lindo Tem um desenho de vários palhacinhos aqui na frente E tem a cor azul, amarelo, vermelho Que eu sempre aviso que dá pra misturar e formar outras cores Tem esse apontador em formato de lápis Olha que fofinho E ele é de depósito Aí quando tiver cheio isso aqui É só abrir e esvaziar Assim é legal que ela não precisa levantar da cadeira Pra ir fazer ponta Pra poder jogar na lixeira Ela é só ela fazer O lixinho fica depositado aqui dentro E depois ela joga Não precisa atrapalhar a aula dela Tem também essa tesourinha cor de rosa Olha que fofinha essa tesoura Muito lindinha né? E ela é sem ponta Porque como ela é pequenininha Não pode usar tesoura com ponta Nem coisas que cortem, que fure Porque é perigoso Tem esse kit de borrachas Que é a coisa mais fofa do mundo Olha, vem 6 borrachas Eu vou abrir aqui E vou mostrar uma por uma pra vocês A primeira borrachinha é um morango Olha que coisa mais fofa E aqui o cabinho do morango ele sai É tudo em borracha Muito lindinho Tem essa torta Parece ser uma torta de morango Não sei E tudo aqui na torta também sai Sai o verdinho Sai a florzinha Sai o branquinho Tudo desmonta É bem legal Depois é só encaixar tudo Tem também esse picolé Olha só O palitinho sai Acho que a cobertura também sai Olha E é bem legal Além de usar pra apagar as coisas Ela vai poder se divertir com isso aqui Tem o sorvete Que a casquinha também sai Que lindo Tem o donut Que a cobertura de chocolate também sai E por último da borrachinha Tem essa aqui Que é um pedaço de torta Tudo sai Os moranguinhos de cima A cobertura Tudo solta Muito lindo né Tem também uma caixinha de massinha De modelar Vem com 6 cores Ela não é tóxica E é a base de amido Aí aqui atrás está dizendo Que ela pode misturar as cores E formar outras cores O amarelo com o azul da verde Azul com o vermelho da roxo Amarelo com o vermelho da laranja E o preto com o branco da cinza Vendo como com pouquinhas cores Ela consegue formar várias outras Tem também cola colorida com glitter Muito legal É uma cola glitter Vem 4 cores Vem um dourado Prata Azul E vermelho Isso aqui é bem legal Para ela fazer os trabalhinhos De educação artística Tem também uma cartela de adesivos Esse aqui é adesivo de coração Ele é fofinho É só mesmo para decoração Para decorar o que ela quiser Ele é mais altinho É gordinho Tem também aqui canetinha São 6 cores de canetinha Então é bem legal Para poder decorar também E usar na aula de educação artística Tem esta latinha de lápis de cor Que eu achei muito fofo Olha só Vem 12 lápis de cor Tudo pequenininho E aqui em cima na tampa É um apontador Muito legal E aponta aqui do lado Os lápis de cor estão aqui dentro São muito pequenininhos Olha só que fofinhos Muito lindo né Então vou botar de volta E é só fechar com o próprio apontador Tem uma cadernetinha Para ela desenhar Ele não tem linhas Só para desenho Para fazer qualquer anotação Que ela quiser Decorar Vai ficar a critério dela Tem esta borracha Que é em forma de caneta Vou tirar da embalagem também Para vocês verem Olha só como ela é linda Toda florida Com a tampinha rosa A borracha está aqui embaixo É só apertar Igual lapiseira E apagar Olha ela é grandona Gente Olha Muito legal Tem um caderninho Para ela fazer as anotações dela Tem aqui para anotar os horários Anotar os dados dela Então é bem legal Olha que lindo É das princesas Muito fofo esse caderno Tem também esse kit com duas réguas Uma régua rosa e uma roxa Ela é dobrável Então é bem legal Que fica mais compacta Para colocar na mochila Tem esse joguinho aqui Que a professora pediu Para levar um brinquedo educativo Então eu comprei esse aqui Que é de montar E vem com as letras e os números Também é bem educativo É legal para a criança aprender A conhecer os números e as letras E encaixar também as formas E por último tem a mochila Que é essa mochila aqui Que é rosinha Tem essa menininha na frente Olha É só abrir o zíper aqui Tem até papel aqui dentro Olha Para poder não amassar E é muito bonitinha Cabe bastante coisa Dentro dessa mochila Muito fofa E aí amiguinhos O que vocês acharam Do meu material escolar Vocês gostaram? Ai gente Eu estou tão feliz Com o meu material escolar novo Tem cada coisa tão linda Vocês viram? Ai a mamãe arrasou Dos meus materiais Depois me contem aqui nos comentários O que vocês mais gostaram Agora deixa eu ajudar a mamãe A arrumar essa bagunça Que ficou aqui no chão Um monte de coisa espalhada Eu vou ajudar a mamãe a guardar E já vou aproveitar E arrumar minha mochila Amiguinhos Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu vim mostrar para vocês O meu material escolar Se você acompanha aqui Os vídeos do canal Você já deve ter visto Que a mamãe ensinou A fazer material escolar Então se a sua boneca Não tem material escolar Você pode fazer tudinho para ela É só conferir aqui nos vídeos Que a mamãe postou Ela ensinou a fazer tanta coisa legal Vou pedir a mamãe Para deixar o vídeo aqui no card Para você Então como eu estava falando A mamãe comprou o meu material escolar As minhas aulas começam Na próxima semana E eu tenho que adiantar tudinho Tenho que deixar tudo organizado Porque eu estudo de manhã Eu vou chamar a mamãe Para ela mostrar para vocês O que ela comprou Eu pedi para ela comprar Tudo da Miraculous Eu não sei se ela achou tudo Eu acho que não Porque é muito difícil De achar todo o material escolar Do mesmo tema Mas eu vi que ela achou Um monte de coisa muito legal Então eu vou chamar a mamãe Para mostrar para vocês Tá? Mamãe Ô mamãe Oi Alice Cheguei O que você quer meu amor? Mamãe Você vai mostrar o meu material Escolar para os meus amiguinhos Não vai? Claro que vou Eu mostrei de todas as suas irmãs Do seu irmão Por que eu não vou mostrar o seu? Ai mamãe Que bom Eu já falei para eles aqui Que eu pedi tudo da Miraculous Mas que você não encontrou tudo É realmente Aqui é difícil de encontrar Material escolar Esses temáticos Quando vocês me pedem Material escolar temático Eu fico doida Porque é difícil de encontrar tudo A gente sempre encontra Uma coisa ou outra Mas não dá para encontrar tudo Ah mas não tem problema não mamãe Eu já vi ali atrás Que você encontrou Um monte de coisa legal Então eu já estou satisfeita Ah que bom Porque eu não posso fazer nada Eu procurei Mas não encontrei Tá mamãe Então mostra para os meus amiguinhos Que eles já estão curiosos Tá então vamos lá Eu vou ficar sentadinha ali atrás Tá mamãe Bom amiguinhos A Alice sentou ali atrás Então eu vou começar mostrando para vocês As coisas que eu comprei para ela O material que eu comprei para ela Vou começar com esse kit de canetas aqui É um kit de canetas coloridas Vem caneta lilás Azul Laranja E rosa As canetas são mais para as professoras mesmo Decorar o caderninho delas Corrigir Elas corrigem com canetas coloridas Que fica bem mais bonitinho Então por isso que eles pedem canetas coloridas Apesar dela ainda não usar caneta Comprei também esse apontador cor de rosa Olha que lindo Ele vem com depósito É bem legal Porque aí quando ela fizer ponta Todo o lixinho vai ficar aqui dentro E ela não precisa ficar levantando da cadeira Para ir fazer ponta no lápis dela É só ela apontar o lixinho Fica aqui e depois ela descarta Comprei também este apontador aqui Amarelinho Também com depósito Porque ela gasta muito lápis Então ela faz muita ponta E eles ficam cegos muito rápido Então eu comprei dois Aí comprei esse amarelinho aqui Também com depósito Comprei também esta borracha aqui Da mesma cor do apontador Ela tem essa base plástica aqui para segurar E ela é assim Conforme vai gastando é só ir puxando Quando acabar Só tirar esse aqui Comprei durex colorido A professora sempre pede Esses durex coloridos Para fazer trabalhinhos As cores que ela pediu Foi amarelo, vermelho, rosa, azul e verde Para ela fazer trabalhinhos De educação artística Decorar o caderno E fazer várias coisas Comprei também esta cartela de adesivos Olha que fofo Vem vários tipos de adesivos Eles são bem fofinhos Aí vem várias formas Vem sapatinhos, chave, coroa Lacinhos Vem um anel, coração Vários modelinhos Muito fofo para ela decorar o caderno A agenda, o que ela quiser Comprei uma caixa de massinha de modelar Essa daqui é bem grande Porque ela usa muito Então a professora pediu para comprar com 12 unidades Porque ela gasta bastante As irmãs dela eu comprei de 6 Mas para ela foram 12 cores Olha só quantas cores vem 12 né Mas olha só que lindas as cores Aqui a gente já consegue ver Que tem o rosa, laranja, marrom Verde, azul, vermelho Amarelo, branco Outro verde, mais claro Um azul claro E tem aqui no final Deve ser o preto E aqui atrás O finalzinho ali Eu não sei qual é Vamos ver Ah é uma corzinha de pele Então bem legal 12 cores de massinha para a Alice Comprei também essa caixa de giz de cera Também com 12 Porque ela gasta muito Então vem 12 giz de cera E vem mais 3 cores neon Que é um laranja Um amarelo E um rosa Aí aqui Vem dizendo todas as cores que tem E aqui vem mostrando as cores Comprei também esse kit de livrinhos Vem livrinhos para colorir E livrinhos de historinhas Deixa eu abrir para mostrar para vocês Vem 6 livros aqui dentro Vem o livrinho da Cinderela Aí da Cinderela tem a historinha Vem contando a história da Cinderela Tem o livrinho da Branca de Neve Eles não são de colorir não São todos de historinha Eu achei que fosse de colorir Mas são todos contando as historinhas das princesas Tem o da Aurora Tem o da Bela Que conta a história da Bela e a Fera Tem o da princesa Ariel E tem também o livrinho da Jasmine Que é do Aladdin Agora eu vou mostrar para vocês O que eu encontrei da Miraculous Que foi o que a Alice me pediu Comprei 2 lápis da Miraculous Ele vem escrito Miraculous na frente Vem com desenho da Ladybug E vem com uma borrachinha vermelha cada um Comprei também um tubo de cola da Miraculous Comprei cola líquida Porque rende muito mais E ela usa muita cola na escola Então essa daqui eu achei mais fácil Para ela usar A professora pediu também Para comprar um joguinho Para ela poder jogar na escola Um joguinho mais educativo Esse aqui é um joguinho de cartas Que é o Robamonte Então vem com cartinha de todos os personagens Vou abrir para mostrar para vocês Olha só Aí vem todos os personagens Marinette O Adrien A Lia Tiki Black Eu não sei se é assim que fala o nome dele A Chloe Nino Sabrina Cat Noir Cat Noir Ladybug Hawk Muff Não sei o nome dele se é assim que fala Não sei gente Senhor Pombo E o Homem Bolha E aqui vem os dois juntos Cat Noir e a Ladybug Comprei um caderno da Ladybug para ela Olha só que linda Vem a Ladybug aqui na frente Muito fofo Aí aqui dentro vem adesivos Aqui tem a Ladybug Aqui tem ela com o Cat Noir Tem vários adesivos aqui também Ele é todo decoradinho Olha que bonitinho É o caderno que ela vai usar na escola E por último eu comprei este kit de canetinhas aqui Vem 12 cores Bem linda É todo decorado Com a Ladybug nas canetas Bem legal né Ela vai adorar usar essas canetas E aí pessoal O que vocês acharam do meu material escolar? Vocês gostaram? O que eu mais gostei foi essa caixa de canetinha aqui Que eu já peguei E já quero usar tudinho Calma Alice É só quando começarem as aulas Não pode usar agora não Senão você já vai gastar toda a canetinha antes de começar as aulas Ai mamãe Mas eu gostei tanto dessas canetinhas Ah eu sei Eu sabia que você ia gostar disso Mas tem que esperar Calma que só faltam alguns dias pra começarem as aulas Então amiguinha Se vocês gostaram Não se esqueça de clicar bastante aqui no gostei E de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Então agora deixa eu arrumar essa bagunça Que ficou tudo espanhado por aqui pelo chão E eu vou ajudar a mamãe a arrumar tudinho Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Ai que bagunça que tá isso aqui mamãe Tchau Tchau